Por antes de uma olhada só Para que tu caja te acate O cuchara, já o que está agora O cuchara, já o que está agora Eu me lembro de uma olhada só Quando você se vê, eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Agora eu vou te dar um abraço Ah, ah, você gostou? Você gostou? Ah, ah, você gostou? Oh, you go like that Now, look at you now, look at me 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 Teu cam cam, honey, cause I shine like the stars When I miss you, I kiss you goodbye She's got pink, honey, cause I'm so excited Now I'm one, two, three How you like that? Oh, you go like that, da-da-da-da How you like that? Oh, you go like that, da-da-da-da Look at you now, look at me 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 It's a plane It's a plane